Estamos aqui em um novo episódio do Mais Espiritualidade. Muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui conosco. E hoje, depois de muito pedido, nós convidamos ele, que foi um sucesso o nosso primeiro programa que fizemos com ele. Foi sensacional, né? Foi, o pessoal pediu muito e ele atendeu o nosso convite. E ele veio de lá, de onde? Não sei. De onde você veio, Rafael Papa? Bem-vindo! Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vim de Juiz de Fora dessa vez, né? Dessa vez é de Juiz de Fora. Porque ele mora uma parte no Rio de Janeiro, uma parte de Juiz de Fora. São muitas moradas, né? Jesus falou isso. E tem vindo bastante para São Paulo, porque eu sei que você não veio só nesse podcast aqui. Eu sei que o pessoal tem convidado muito você para participar de podcast. São Paulo é uma cidade muito bacana, né? Muito gostosa de respirar, de sentir. O trânsito é longo, né? Porque Juiz de Fora é logo ali mesmo. Cinco minutos aqui, cinco minutos ali. Então você tem uma qualidade, né? Do teu tempo. Você aproveita mais o seu tempo. Mas quando a gente vai para uma cidade maior como São Paulo, tem esses deslocamentos, né? Claro, quando você mora perto do seu trabalho, tudo facilita. Estuda perto, tudo fica mais fácil, né? Mas São Paulo é uma cidade muito gostosa, né? Respira intelectualidade, capacitação, serviços de qualidade, né? Então, eu que meio que já no sudeste, né? Já conheço muito Espírito Santo, muito Minas, muito Rio. E agora eu estou explorando mais São Paulo, né? Que é uma cidade bem bacana, muito gostosa. Mas para quem ainda não assistiu... Isso, para quem ainda não assistiu... O Rafael, ele é psicólogo e... Que mais, Luiz? Ele é... Administrador. Administrador. E também como espírita, ele é médium de cura e médium de psicografia. Fala um pouco de você. E palestrante. E palestrante, né? E um excelente palestrante. Então, fala um pouco. Você apresenta para a gente, Rafael. É, dando... Tentando puxar, né? Aquele primeiro episódio, né? Para os que estão em casa, né? É aqui, né? Para os que estão em casa, né? Eu sou o Rafael. Eu moro em Juiz de Fora, né? Rafael Papa. Rafael Papa. E é Papa mesmo, né? Não é o nome artístico, não. É o nome mesmo da identidade. Moro em Juiz de Fora, né? Muitas vezes vou para o Rio de Janeiro, onde trabalho na Casa Espírita do Rio de Janeiro, né? Ajudo a organizar o congresso de Juiz de Fora, o congresso espírita, né? E estamos aí também desenvolvendo trabalhos no âmbito da psicografia. E da última vez que a gente veio aqui, a gente tinha acabado de lançar o livro 1, né? Olha que alegria. Que eram os transtornos mentais e os remédios espirituais. E agora já está no volume 2. E agora, outro mais um filhotinho, né? Você tinha falado que era 22, né? É isso? 22. Depois você vai falar sobre isso aqui. Vou botar um 2 aqui, ó. Fica 22. É, você vai falar, inclusive, né? Sobre essa história aí dos 22 livros, né? Que o Hamed vai psicografar aí para você. Então, vamos relembrar quem é o Hamed, né? Porque muitas pessoas não sabem, né? Porque são dois, é assim, você, na verdade, você não é o autor propriamente dito, né? Você é um instrumento do espírito. Sim. Que é o Hamed. Que é o Hamed. A gente faz a captação, né? Da passividade para esse espírito, de forma ainda semi-mecânica, né? Para que ele possa fazer o trabalho, né? Para que a gente possa ser uma antena psíquica capaz de captar esses ensinamentos que vertem lá do alto, né? Então, a gente trabalha... Tem trabalhado muito para se conectar cada vez mais com esse espírito, né? Para a gente estar mais afinados espiritualmente, estudando muito aquilo que ele se propõe a publicar, né? A querer escrever, a querer falar, a querer trazer a tona para a gente, né? Então, a gente continua no mesmo ritmo do um, né? E muito feliz pelo dois, né? E um livro muito mais fácil de ser elaborado, né? Porque o primeiro foi duro. Foi mais difícil. Eu estava reativo, eu não estava ainda aceitando tanto a mediunidade. Agora o dois... Você estava fugindo do trabalho. Estava fugindo, né? Eu não estava nem acreditando que ele pudesse acontecer, né? Na verdade, né? Não sabia nem que iria publicar. Mas tiveram um pessoal da Intelítera aí, né? Que somos nós. Que são vocês. Que cometeram esse ato de loucura. Não, não. E para a gente tem sido assim, motivo assim... A gente tem ficado muito feliz, né? Pelo feedback das pessoas. As pessoas têm lido esse livro. Têm adorado. Porque têm ajudado muito as pessoas, né? E esse é o nosso propósito, né? Como editor, é fazer com que as pessoas realmente se sintam, se sintam bem. É, acolhidas pela leitura. Pelas dificuldades que elas têm no dia a dia. Ou até curiosidade mesmo que elas tenham sobre o que existe além do nosso corpo de carne. Da nossa vida aqui material. E nós, através dos livros que nós publicamos, nós podemos trazer muito conhecimento que vem do mundo espiritual. Sim. Através de médiuns como você. E a gente pode fazer alguns roteiros muito especiais, né? As pessoas gostando do livro, gostou da proposta, né? Gostou dessa forma mais organizada, né? Do espírito ramédia, né? Claro, também pela proposição das revisões, né? Com a anuência do espírito, né? Separar bem o que é a parte técnica dos remédios espirituais, dos casos clínicos. Você até contou com a ajuda de psiquiatra, né? É, no livro. Tanto no volume 1 como no volume 2. Tanto no volume 2, né? E agora no 2 a gente aparece com mais um psiquiatra amigo, né? Que é o psiquiatra lá do Grêmio. Das divisões de base do Grêmio. Que é uma pessoa muito especial. Que eu estava fazendo um podcast. Inclusive, o Luiz estava do Paranormal, né? Ele me assistiu, gostou. Disse que foi com a minha cara. Aí me chamou, a gente começou a conversar. E eu não tinha... A gente tinha feito a psicogênese espiritual, mas não havia feito os aspectos psiquiátricos. Eu não sabia quem ia fazer. Eu teria que fazer. Só que essa parte, o espírito ramédia falou para eu não fazer. Para ser alguém da parte técnica, alguém com proximidade da área da psiquiatria. Então, esse amigo Roberto, né? Roberto Fernandes, né? Nícola, né? Que se propôs a escrever a parte dos aspectos dos transtornos. Para a gente se aproximar da ciência, né, Luiz, né, Cláudio? Para a gente não ficar tão distante dessas pessoas. Mostrar para elas que nós queremos unir ciência, filosofia, religião, né? A gente não está tão distante desse mundo. A gente quer fazer parte dele também. Oi, estamos aqui. Vamos fazer um... Podemos contribuir. Podemos contribuir. Não substituir, mas contribuir. E aprender com eles também. Porque eles têm muitas coisas a nos ensinar. Eu tenho aprendido muito com o Roberto. Tenho aprendido muito com amigos da ciência, amigos que trabalham com medicina integrativa, amigos que trabalham com diversas outras questões do corpo físico, né? Que nos auxiliam também. Então, a gente percebe que a gente avançou muito nesse aprendizado da necessidade do corpo como sendo um templo sagrado, né? O corpo sendo um templo sagrado. Embora eu não esteja na melhor das minhas formas, né? E sempre sou escolhido para ser o Papai Noel dos Natais, né? Eu sempre digo em palestras, né? Não sei se é pelo espírito natalino ou pela forma física. Eu não preciso nem de uma almofadinha, né? Eu já tenho almofada. Mas a gente fica muito feliz mesmo de poder apresentar essa obra, né? E de sentir que as pessoas se interessaram pelo assunto. É um assunto que está em voga. É um assunto, né? No primeiro a gente tratou do TDAH, do autismo, né? O primeiro, inclusive, ficou entre os mais vendidos da Amazon, né? É, bateu um dia lá. É, mais vendidos da Amazon. Estourou lá na Amazon, né? É interessante porque nós temos muitos centros espíritas que estão adotando ele para estudo. Sim. Então, a gente tem muitos centros que estão... Então, não só o consumidor individual, mas grupos estão se formando para estudar o livro que o Ramédio está trazendo através de você. Para as pessoas entenderem, Rafael, assim, como funciona a estrutura do livro Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Quer dizer, você estava falando que tem a parte dos transtornos, né? Tem a parte depois psiquiatra, é isso? Psiquiatra, né? É. Primeiro, qualquer livro, né? Pelo menos o Ramédio tem trabalhado assim. Aliás, já lançou os tópicos do livro 3. Nossa, que maravilha. Ou seja, estamos aqui com o 2, mas já estamos sabendo que... Você vai voltar no 3 e vai ter o 3. Já está feito o convite. Eu estou igual o Rock Balboa. Rock Balboa, Rock Balboa 1, Rock Balboa 2, Rock Balboa 3, Rock Balboa 4. Tomara que fique bom o Rock, né? Porque os filmes do Rock Balboa foram melhorando, né? Foram ficando bons, né? Os roteiros dos filmes do Rock, né? E eu, como gosto de boxe, é uma atividade que eu gosto muito de praticar. Eu assisti todos os Rocks, né? Mas o espírito, primeiro, dá uma estrutura do livro, né? Para a gente poder até estudar mais sobre as temáticas, né? Se interar sobre o assunto, ouvir o que a ciência da Terra fala, né? E para que na hora a gente possa ser uma antena mais capacitada para receber aquele pensamento, né? Para que a gente seja mais capacitado para receber aquilo que vem do alto, né? Para que aquilo venha mais límpido, né? Mais do espírito e menos de mim, né? Mais organizado, mais estruturado. Então a gente conseguiu-se um pouco mais no livro 2. Melhorou, né? Tu lido o livro 1. Você acha que foi mais rápido? Foi, foi muito mais rápido, né? Bem mais rápida a psicografia. É, foi muito mais rápido, né? Então, por ter... O instrumento já estava mais afinado, é isso? É. Cheio de angústias. O instrumento é o mesmo, né? Eu até digo no livro 2, né? Que a gente... É... Deu prosseguimento, né? Quando a gente terminou o 1, no dia seguinte, ele já estava querendo fazer o 2. Eu falei, calma, não tem folga, né? E que hora que o Ramede aparece para você? À noite, de madrugada? Como que é que ele funciona? Então, o pessoal, numa palestra, acho que você estava, perguntou se... Quando eu chego em casa, ele está lá, né? Falei, não, 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 se quiser eu mando para a sua. Não quero ir lá em casa, não. Mas o... Mas o Ramede aparece mais na quarta-feira mesmo, né? O Ramede não é o meu mentor espiritual. Isso é muito interessante também. Ah, certo. Então... Eu tenho um mentor espiritual que eu não conheço, né? Assim como o Divaldo demorou, o Chico enrolou ele, né? Por algum tempo, né? Para dizer... Para descobrir que era a Joana, mas... Eu não sei quem é o meu mentor espiritual. Eu sei que quando nós vamos escrever, é a equipe do Ramede, né? Uma equipe muito grande, né? Ah, então ele não vem sozinho, ele vem com a equipe. Vem com a equipe. Muitas vezes nem é ele que traz a ideia. Ele coordenando, ele envia os espíritos, né? E vai trazendo para a gente, né? Olha que interessante, né? Porque às vezes as pessoas não têm ideia da dimensão, né? Da organização que funciona o plano espiritual, né? Sim. Ele está lá, ele está lá... É, e do alcance, né? De um espírito da envergadura dele, ele consegue mandar a mensagem sem precisar estar ali. Sem precisar estar ali. Presente. Algumas vezes é ele, algumas vezes não é ele. Então, assim... Mas o que importa é a mensagem, né? Quando a gente vai estudar Kardec, quando a gente abre uma obra, Kardec vem nos ensinar no livro dos médiuns que o que importa é a mensagem. E assim como o Biserra. As pessoas falam, como é que o Biserra de Menezes está em tantos centros, né? A equipe de Biserra de Menezes é enorme, né? E elas trazem a influência, as ideias correlatas do espírito, né? São treinadas, participam de assembleias. Existem assembleias no mundo espiritual. Inclusive, sobre a mediunidade de cura, muitas vezes eles levam os casos, né? Para essas assembleias, estudam, verificam a possibilidade ou não da pessoa ser curada, né? Ter um alívio ali do sintoma orgânico. É muito interessante. E que a gente pensa que lá eles ficam soltos, perdidos. Não, é muito mais organizado. No livro dos espíritos está escrito que aqui é uma cópia imperfeita de lá. Se aqui a gente acha que tem alguma organização, você imagina nas regiões mais superiores, né? O como que é organizado, o como que as coisas são muito menos bem elaboradas, né? Então você tem um dia, né? Já tem um dia. Já programado. O Hamed, o espírito Hamed vem. Se manifesta naquele dia e horário para elaborar o trabalho. E ele também te acompanha quando você faz o trabalho de cura no centro espírita, não é isso? Ele faz parte da equipe dos médicos espirituais. Isso, exatamente. E isso tem sido para você uma fonte também de conhecimento, né? Porque agora que você psicografou transtornos, você tem uma outra visão dos tratamentos que vocês fazem lá? Como que é isso? Sim, nós vamos aprofundando, né? Porque a gente foi coletando mais dados, foi conhecendo mais pessoas, foi observando situações, pessoas com transtornos de diversos tipos, né? Que a gente vem trazendo no dois também. Mas também pessoas que também trazem transtornos que estão no um. Então a gente vai aprofundando e vai vendo questões e a gente vê que a gente ainda está muito na superfície dos problemas, né? E a gente tem que estudar cada vez mais, tem que buscar entender, dialogar com os espíritos. Muitas informações, eles falam, ó, isso eu não posso te passar. Porque tem um limite, né? Para a gente conhecer, para a gente ter acesso, né? Mas dentro daquilo que eles podem nos passar, eles passam conhecimento, é muito gostoso, né? Essa troca, essa intimidade com eles. Acho que a dificuldade que eles têm seria como eles tentarem explicar para uma geração que nem que sabia como era a TV, que um dia você ia ter um aparelho na mão como um celular, né? Não dá. A pessoa tem que passar por todo... Só o Chico. Só o Chico. Então, no nosso caso também, não dá para eles revelarem tudo, porque a gente não vai conseguir alcançar. Não vai. E não tem nem necessidade, né? Porque as pessoas querem pisar em outros planetas, pisar em outras regiões do mundo, viajar o mundo inteiro, mas a verdadeira viagem que é para dentro de si, né? Ela anda muito deserta, né? Essa viagem interior, essa viagem necessária, né? O Ramédio traz para a gente muita questão do autoconhecimento, né? Não o autoconhecimento como uma biografia, né? As pessoas acham que autoconhecimento é você contar a sua história, mas não. Autoconhecimento é como você se sente com a sua história. Ah, que interessante isso, hein? Como você se sente em relação a ela. Porque a minha história, eu sei a minha história, mas o que aquilo impactou? Qual o desdobramento das diversas situações da minha vida e como eu me sinto com relação a isso? Isso é autoconhecimento. Então, no segundo livro, já entrando um pouco, o Ramédio já traz mais ou menos uma perspectiva da administração das emoções, dos remédios espirituais. O quanto que a gente precisa. Veio o livro... Interessante que junto do livro surgem também alguns filmes, né? Divertidamente, né? Que fala exatamente, né? De alguns componentes que estão no livro, né? Que é o medo, né? Que é a raiva. Aí eu comecei a ver aquele filme, gente, tá casando aqui, né? Tá conectado, né? É, porque as pessoas acham que a raiva é algo ruim. Não, mas a raiva é o que nos... É a nossa força motriz, né? Nós andamos, nós agimos, nós colocamos o nosso exercício psíquico em prática. Com a raiva. A raiva não é algo nocivo. A raiva se torna nociva quando a gente se sente ofendido, se sente incompreendido e muitas vezes a gente é agressivo ou fica ressentido, né? Por alguma coisa. Então, mas a raiva é extremamente importante. Se não fosse a raiva, a gente não teria impulsos, né? A raiva foi feita para que o ser humano pudesse seguir em frente. Então, ela não deve ser... Nada criado por Deus é ruim. Se a gente imaginar... Então, se sentir um pouquinho de raiva, não faz mal, não faz mal. Nem tristeza, gente. Aprendeu com o divertido da mente, né? Nem tristeza. É necessária a tristeza. Todas as emoções são importantes. E Ramete coloca também a administração da tristeza, né? Porque a gente é muito acostumado, ah, não fica triste, não sei o quê. Quando a gente está perto de alguém com tristeza, a gente costuma chegar perto das pessoas e dizer, ah, isso passa, sabe? Eu acho isso tão... E não fica triste, né? Não fique triste, não. Eu vou ficar triste. É fácil isso. Eu vou ficar triste, né? Me permito ficar triste, né? Deixa eu ficar triste. Se você não quer que eu fique, mas tem jeito, eu estou triste. É, e a realidade de cada um é diferente, né, Rafael? Porque, às vezes, a minha história de vida, um acontecimento vai ter um impacto muito diferente do que uma história de vida de outra pessoa. Exatamente. E, às vezes, essa outra pessoa olha e fala, ah, mas eu jamais passaria. Mas, na minha vida, aquilo foi muito intenso e a gente tem que respeitar. Foi impactante. É, e muitas vezes tem o efeito contrário. Você acha que o seu problema é muito pequeno porque tem pessoas passando dificuldade. Mas, não. Aquele problema é seu porque aquilo ali que você está passando serve para a sua evolução espiritual. A gente nunca pode reduzir, ter uma visão reducionista da nossa dificuldade. Ah, tem pessoas passando fome na África. Tem. Eu vou tentar fazer algo para ajudar, mas eu não vou salvar algo. O que você faz, né? Porque o congresso que você organiza todo ano é para ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras, que faz esse trabalho lindíssimo, não só lá na África, como aqui no Brasil também. Mas a gente não pode comparar dores. Porque a gente não pode comparar coisas incomparáveis. Tem pessoas passando pela prova da riqueza. Tem pessoas passando pela prova do sexo. Tem pessoas que já venceram isso tudo, mas estão passando pela prova da vaidade. Então, cada qual está vivendo dentro da sua vida algum ponto a ser melhorado, né? E eu acho que... E o que também Ramérez nos traz muito nesse livro é essa questão muito interessante das redes sociais, né? Tem um texto chamado Facilidades que Complicam, né? Porque tudo é muito imediatista, né? Se a gente abre a rede social, faça o seu livro. Vocês são editores de livro. Faça o seu livro em 90 dias. Jamais, né? Não dá para fazer um livro em 90 dias. Nem psicografado. Nem psicografado a gente faz. Imagina um livro pesquisado. Nem psicografado que você... É o espírito que dita ali, né? Não dá, gente. Não dá. Mas essas propostas, emagreça 30 quilos em duas semanas, faça isso. Essas propostas imediatistas acabam adoecendo as pessoas. E ela, quando não alcança aquela proposta, ela se frustra e entra no processo de depressão, né? Então, a gente tem percebido muito isso. E quando a gente fala de um processo terapêutico, por exemplo, um processo terapêutico, um processo gradativo, que você vai se conhecendo, né? Você vai olhando para dentro de si, você faz uma viagem interior. Não pode ser uma viagem muito rápida, né? Senão, você desestrutura a pessoa. Talvez ela não esteja pronta para aquelas verdades de uma vez só. Então, essas verdades precisam ser conhecidas aos poucos, né? Igual banho gelado, né? Você vai botando um punho, outro punho, né? Molha a nuca. Então, ser psicólogo te ajuda no atendimento que você faz como médium também, no centro. Muito demais, né? Para ter essa visão, né? Que você não vai curar, a pessoa não vai sair de lá totalmente curada, que é um processo. Sim. Não é porque ela foi lá no centro espírita que ela vai sair de lá totalmente curada. É um processo que ela vai ter que seguir. É. Porque, assim, o que a gente descobre também, começa a trazer de ideias nesse segundo livro, é que, para você entrar num transtorno mental, porque você se arrependeu. Porque o que é a culpa? É quando o espírito se arrepende. Eu me arrependi, eu fui culpado. Se você tem um transtorno mental, isso não é tão ruim. Porque eu já me arrependi. Talvez ainda não elabore comportamentos mentais tão sofisticados, tão bem assertivos, mas eu já me arrependi. Então, o complexo de culpa que causam transtornos obsessivos compulsivos, síndromes do pânico, e tantos outros, psicoses gravíssimas, esquizofrenias, isso significa que você já se arrependeu. Isso é um passo importante. A humanidade está em processo de regeneração. Ah, mas está todo mundo com um transtorno. É assim mesmo. A gente está aprendendo. Então, a gente tem que aprender a conviver com o transtorno. Se a gente tem um transtorno, a gente tem que ter raiva dele. Porque a energia que a gente deposita no transtorno, odiando ele, é a energia que a gente podia estar depositando para administrá-lo, para viver, ter uma funcionalidade maior na vida, descobrir soluções. E você sabe disso, que você tem transtorno, né? Sim, TDAH. E talvez alguns outros, eu não sei. E você se tornou espírita, você falou da outra vez que você esteve aqui, porque você teve pânico, é isso? Transtorno de pânico. Transtorno de pânico. Então, já são dois, né? Já estou batendo, estou bem no ranking de transtornos mentais. Mas é aquela coisa, eu não tenho raiva do TDAH. Claro que eu gostaria de acordar super interessado em fazer tudo, com uma dinâmica. Mas não é assim. Então, eu tenho que me aceitar como eu sou. E administrar. E administrar. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Isso não significa passividade. Isso significa você conhecer a sua limitação. Então, eu aprendi, por exemplo, com o TDAH, que eu tenho que fazer menos coisas, mas coisas qualificadas. Qualificadas. Que eu seja qualificado naquele tempo que eu vou estar ativo. Eu não preciso estar o tempo inteiro ativo. Talvez eu não vá conseguir estar o tempo inteiro ativo. Mas naquele pequeno tempo de ações, eu vou tentar dar o meu melhor. Então, a gente vai... E vai se perdoando também, né? Porque as pessoas estão adoecendo bastante psiquicamente, né? A Cláudia está aí na psicologia, né? Futuramente pronta, né? Para descortinar. Diz a Sueli que... É engraçado uma frase que ela falava para mim, né? O espiritismo... Sueli Caldas. É, Sueli Caldas Schubert. Caldas Schubert. O espiritismo, ele não descortina. Ele tirou a cortina inteira. É. Tirou um véu inteiro. Mas... É, a gente tem que trabalhar para as pessoas se conscientizarem se ela tiver algum transtorno. Se aquilo não curar, não tem problema. Não tem problema, né? Se você tiver que tomar uma medicação, não tem problema. Se você tiver que tomar suplementação, não tem problema. Se você tiver que fazer uma reposição hormonal, não tem problema. Nós estamos aqui em aprendizado. E se nós falássemos mais sobre as nossas questões, nossos problemas, né? Nossas dificuldades, a gente estaria menos... E cada um de nós trabalha uma coisa, né, Rafael? A pessoa que está com transtorno tem isso para trabalhar, mas a outra pessoa que não tem está trabalhando em outras áreas, outras dificuldades, outras fraquezas do espírito que ela tem que enfrentar. É um grande hospital. O planeta Terra é um grande hospital. E para a gente ser... Jesus fala, não vim para os sãos. Como todos são doentes, ele fala que não veio para os sãos, ele está falando para os doentes que se acham sãos. Porque todos nós temos algum tipo de doença, algum tipo de mazela espiritual, algum tipo de lacuna emocional ainda a desenvolver, a evoluir, né? E se a gente se cola com o pedestal, achando que tem todas as respostas, né? Frases feitas para tudo, né? A gente acaba não evoluindo, não aprendendo. Quem tem certezas absolutas não evolui. Interessante, Rafael, porque você falou... Você falou da culpa, né? Do complexo de culpa. Mas essa culpa pode ser de outra vida. É isso? Sim. Não só, né? Eu acho que para as pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa... Falava, mas eu fiz... Não tem nada para sentir culpa. Não tem nada. Eu não sinto nada nessa existência. Fiz tudo direitinho. Mas aí é aquela coisa... O lar é um endereço que não tem erro, né? É uma coisa que a gente... Tem muita coisa que pode ser acidental. Mas o lar talvez seja a questão que a gente tem a mais certeza que não é por acaso. Então você está num lar, você está numa família. Aí você é uma criança, você olha para o seu pai. E aí, de forma inconsciente, você sabe que aquela pessoa, só pela energia da pessoa, só pela aproximação da pessoa, você sente que ela não tem uma afinidade com você, né? Então isso pode gerar em você um mecanismo de culpa, de medo, né? Isso pode, de alguma forma, desencadear alguns problemas psíquicos, né? Muito fortes, por conta desses desajustes do passado. A gente já reencarna com uma consciência mais desequilibrada. Por que a consciência está mais desequilibrada? Porque a gente tem acesso ao que é certo e o que é errado. Há 100 anos atrás a gente não tinha acesso. Então hoje a pessoa que encarna, ela já tem muito mais... Ela já tem a capacidade de pesquisar e procurar e descobrir se isso aqui é certo ou se isso aqui é errado. Então, a consciência fica mais atribulada, a consciência fica mais atormentada. Por isso que os transtornos mentais estão em ebulição. Porque você sabe o que é certo e o que é errado e está fazendo errado. Então a gente tem que melhorar esse relacionamento com a consciência. E da outra vez que você esteve aqui, Rafael, se não me engano, você disse que nos próximos 5 anos, metade da população e 50% da população... Você falou em 4 bilhões, nós temos 8 bilhões. Isso é o número do Hamed, né? O Hamed que falou. Não, não. Você abre a pesquisa científica. Nossa Senhora. Então, há uma tendência do adoecimento, né? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe que a gente não tem que ficar aqui brigando por política. Mas as pessoas brigam por política. A gente sabe que nós precisamos perdoar. Que o perdão é necessário. O perdão traz saúde mental para a gente, né? E continua não perdoando, né? Então, essas questões vão crescendo no nosso inconsciente, no perispírito, que é a sede das emoções. É como um copo, ele transborda. E o pessoal, Rafael, nós recebemos inúmeros, inúmeros pedidos para saber, porque aqui no primeiro você falou de TDAH, né? O Hamed trouxe TDAH, UT, bipolaridade, borderline. E aí eles falaram assim, não tem mais, não tem mais transtorno. Não vamos vir os outros transtornos. Aí a gente fala, pera, tá vindo. Então, assim, o que esse daqui traz de diferente desse daqui? É lá no DSM, que é o manual de transtornos, mas tem uns 300. 300? Ou mais, né? 300 tipos de transtornos? É. E no DSM-6, que é o próximo manual de transtornos da psicopatologia, nós vamos ter transtornos como pornografia, como compras, como vícios em jogos, como vícios em celular. Ou seja, por isso que é uma tendência mundial das pessoas estarem com algum tipo de transtorno. Se você passa, por exemplo, se você passa, a média mundial é 4 horas por dia nas redes sociais. 4 horas por dia. Então, no final de uma vida, isso gera o quê? 25, 30 anos. Ou seja, imagina você tendo uma vida vivendo 25, 30 anos no Instagram. Metade do que a gente normalmente dorme, né? É. Se você dorme 8 horas por dia, que seria... Bom, você é 20, 35 anos dormindo. 25 anos dormindo, 35 no celular, já são 60 anos. E o resto a gente vai tentando viver. É claro que você, no meio daquela atividade, vai fazer outras coisas, mas a gente tem que administrar melhor isso. Porque senão o nosso tempo... A gente perde. A gente joga uma vida fora, porque a gente está mais preocupado com as redes sociais, com o que está acontecendo, do que está acontecendo dentro da gente. E isso o Ramed traz no livro? Ele fala sobre isso. Traz para a gente também alguns transtornos bem interessantes, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, as psicoses, que são muito comuns. Traz o transtorno, traz a síndrome de burnout, que tem acometido milhares, milhões de pessoas no mundo. A pessoa entra num processo de uma alta fadiga emocional e física. Ela não consegue nem se mexer. Ela fica bloqueada, ela não consegue trabalhar. Normalmente, por que acontece isso? Então, são muitas questões. Primeiro porque... É claro que o mundo tem mérito. A gente não está dizendo aqui que não existe mérito. No mundo espiritual também tem mérito. Quando a gente olha as obras de André Luiz, a gente vê as pessoas trabalhando para ter uma casa. Então, é uma questão de você trabalhar e receber. Há uma troca. Há uma troca muito importante. Mas o sistema capitalista, como está hoje, adoece as pessoas. Porque, por conta de um bilhão de lucros, talvez a mais numa conta, você põe aquela pessoa para trabalhar 12 horas por dia, ao invés de trabalhar 8. Você pressiona, você assedia, você coloca aquela pressão. Então, a pessoa vai perdendo a vida dela, vai perdendo a saúde mental dela, porque ela fica completamente voltada, absorvida pelo trabalho. E a gente sabe dentro da doutrina espírita que, se nós vivemos nesse ambiente altamente selvagem, o capitalismo, vamos chamar de capitalismo selvagem, de lucros a qualquer custo. E, sem uma produtividade sustentável, que seria o mais interessante, a gente produzir um pouquinho em cada dia, e depois ter uma produção bacana no final de tudo, as pessoas vão adoecendo. E esse tipo de ambiente propicia o quê? Tem inveja, puxar tapetes, pessoas se jogando contra as outras competições. Então, espiritualmente, como é que fica? Psiquicamente, né? Não uma competição saudável, uma competição adoecedora, né? Arrojada, adoecedora. Então, espiritualmente, existem fluidos, correntes eletromagnéticas altamente deletérias. E você canaliza aquilo. Você canaliza essas correntes deletérias, essas correntes eletromagnéticas deletérias, o que contribui para o esgotamento emocional. Então, a pessoa dorme, ela não descansa. Ela pode dormir 12, 24, 36, 72, ela não descansa. Então, o burnout é uma questão muito mais do que física, muito mais do que biológica. É muito mais emocional e espiritual do que qualquer outra coisa. E para isso, a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que falar assim, ó, o meu limite nesse emprego é isso. E se todo mundo fizer isso, os empregadores vão começar a respeitar as pessoas. Porque vai todo mundo dizer não. Se está todo mundo dizendo não, ele vai ter que mudar a estrutura dele. Então, a gente tem que saber dizer não. Mas não é um não dito de qualquer forma, é um não com significado, né? É um não sabendo dos limites, né? Sabendo da vida que leva, né? Por exemplo, a gente tem um caso clínico, né? De um burnout que a gente coloca no livro. A pessoa trabalhava 12 horas por dia, dormia apenas 4 horas. É mãe, mãe solo. O que ela vai viver? Vai até o momento que ela não... O organismo para e fala assim, não, você não vai parar, mas eu vou parar por você. Eu vou parar por você. Eu vou te frear, porque eu não consigo mais avançar. Então, isso é interessante, né? Então, a gente tem que respeitar mais os processos de produtividade. Porque a gente está se comparando o tempo inteiro. A gente quer uma vida perfeita, né? A gente quer uma vida sensacional, uma vida que não existe. E dentro dessa vida que não existe, a gente acaba extrapolando, né? Dentro do exercício profissional. Isso vale até para o espiritismo. Ah, quantas vezes eu vou no centro espírita? Cinco vezes por cima. Por quê? Para que a gente vai tanto no centro espírita? Porque até isso, até a ida ao centro espírita, tem que ser bem administrada. Eu vou para quê? Qual o meu propósito? Será que não é uma fuga? Aí, o remédio traz umas fugas emocionais, né? Será que eu visitar o tempo religioso, muitas vezes na semana, eu não estou fugindo de conflitos conjugais com meu marido, com os meus filhos? Enfrentar a realidade da vida, né? Enfrentar a realidade da vida. E quando você não enfrenta a realidade da vida, você começa a criar realidades paralelas que culminam, talvez, até em psicoses. Que, como nós falamos no outro episódio, né? Potencializa, os obsessores potencializam esses episódios paralelos, trazendo a pessoa para o surto psicótico, que é gravíssimo. Deixa a pessoa sem saber como é que ela está, ela fica completamente atordoada, né? Então, as fugas emocionais são muito constantes, né? Nos dias de hoje. Muito constantes e muito vivas. E para cada transtorno, o remédio traz um remédio espiritual? Novamente, ele traz a psicogênese, né? O que seria uma tendência comportamental daquela causa. Por exemplo, um toque, né? Isso. Ele traz algumas informações que podem ser diretrizes de um tratamento, né? Principalmente na parte dos remédios espirituais. E o centro espírita pode colaborar muito? Com esses transtornos. Você poderia dizer um caso, assim, que para você foi relevante, que você achou super interessante e que a pessoa foi lá no seu centro e conseguiu resolver ou minimizar o transtorno que ela estava passando? Então, é um caso muito interessante porque a gente coloca até no livro, é um caso de um japonês que veio ao Brasil, né? Eu trabalho numa universidade, em Juiz de Fora. E ele veio como intercambista. E, a princípio, estava tudo bem. A gente não conhecia os comportamentos dele, né? Tudo mais. Ele morava numa casa próxima a nossa, num condomínio. Mas, aos poucos, a gente começou a perceber que ele foi mudando de comportamento. E ninguém entendia por que ele mudava aquele comportamento, né? Então, ele começou a lavar a mão demais, ele começava a se limpar muito, ele tinha muitas manias, né? E eu já tinha finalizado a psicologia, eu falei, ó, acho que ele tem toque. Porque o psicólogo fica, né? Viram uma anteninha, não deveria, né? Mas viram uma anteninha para detectar pessoas, né? E ele chegou um momento que ele começou a ter crises muito sérias, né? Crises de choro, depressivas, né? E começou a entrar no banho oito da manhã e sair só cinco da tarde. Nossa. Ele tinha que se lavar o tempo inteiro, né? Chega até a ferir a pele, mas não consegue sair, né? Não consegue. Chegou um dia que... Isso que é importante a pessoa saber, né? Não é algo que ele faz... Que ele quer. Que ele quer, né? Ele não consegue sair daquela situação. Não consegue. E, às vezes, as pessoas não compreendem, né? Não compreendem. Não compreendem. As pessoas que convivem, né? Essa pessoa é louca, né? Como que ela tem esse tipo de comportamento? É. E a gente precisa desse autoconhecimento. Entender o que é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem muitas pessoas que tem. Então, teve um dia inusitado que ele entrou oito da manhã, saiu onze da noite e ficou lá trancado. Então, eu falei, eu vou arrombar. Eu vou abrir a porta. Eu vou arrombar. De repente, eu entro e ele está morto. Ou dá para resgatar. Então, eu arrumbei a porta. Aí, de uma forma inusitada, tinha um varal. Ele estava lavando todas as cédulas de dinheiro que ele tinha. Ele colocou um varalzinho assim, né? Aí, ele chorou. Ficou lá sentado no banheiro, chorando, dizendo que não conseguia sair daquela situação. Depois, a gente veio descobrir que, quando ele veio do Japão, ele trouxe uma medicação. Trouxe dois potes cheios de comprimidos. Ele havia parado a medicação. Então, isso agravou o processo dele. Isso é importante, né, Rafael? A pessoa não parar a medicação sem orientação médica, né? E ele parou. Ele parou a medicação. A gente sentou com ele, conversou. A gente tinha mais habilidade para ouvir, acolher, receber muito bem. Nós convencemos ele a voltar a tomar a medicação. Ele voltou a tomar a medicação. Em três semanas, ele já apresentou uma melhora do quadro dele. Ninguém reclamava muito por ele ficar lavando a mão, porque a gente já sabia que era o comportamento normal dele. E a gente tem que respeitar também a limitação do outro. E o bacana é que surgiu um teatro, né? Lá em Juiz de Fora, teve um teatro que algumas pessoas da casa participaram, e ele participou. Porque as pessoas com toque, elas têm muita dificuldade de falar delas. Elas estão sempre olhando para fora. O fora tem que estar organizado, porque dentro está desorganizado. Então, o teatro foi uma forma da gente poder levá-lo à compreensão de si mesmo, para que ele pudesse externalizar os seus sentimentos, a sua cognição, a sua inteligência. Então, o teatro foi muito importante para ele poder aprender a se expressar no mundo. Então, ele fez dois meses de teatro. Depois desse período, ele já conseguiu entrar na psicoterapia, para falar um pouco dele, as dificuldades dele. Até porque ele tinha que voltar para o Japão, né? Então, ele já estava muito melhor, né? E o Hamed, ele traz aqui nesse livro a expressão dos sentimentos como uma cura, né? Porque quando a gente fala de algo que a gente tem dentro da gente, a gente consegue já pensar sobre isso. Já vai elaborando. Vai elaborando, né? Vai pensando melhor sobre. Já vai estruturando aquilo dentro da nossa mente, né? Organizando, então, todos nós precisamos, né? E a gente tem uma cultura muito castradora. Ah, não chore. Ah, isso é frescura. Como você falou da outra vez, isso passa. Vai lavar roupa suja. Isso passa, né? Infelizmente, a gente ainda vê na sociedade esse tipo de conduta que tira a legitimidade da dor do outro. Isso é extremamente prejudicial, né? Porque a pessoa não consegue. Se ela sabe que vai ser julgada, ela não vai se abrir. Então, olha a importância do profissional. Olha a importância do acolhimento fraterno no centro espírita. Se eu me abro para alguém e aquela pessoa pega aquela informação e dissemina para todo o centro espírita, eu não vou me abrir. Então, a pessoa, de repente, entra no processo até suicida. Porque ela não encontrou caminhos, né? Com quem conversar. A gente está com muita dificuldade de encontrar pessoas para... Ouvir. Ouvir. Então, a gente tem percebido isso com muita intensidade, né? Com muita intensidade. As pessoas estão precisando de ser escutadas, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia. Tem que ter um pouquinho mais de consideração com o sentimento alheio, né? Porque nós somos irmãos, né? Filhos de Deus. Todos erram, né? Ninguém aqui está... Está acertando o tempo inteiro. E eu acho que essa conduta... Ah, eu tenho a performance maravilhosa. Eu sou um líder perfeito. Mentira, isso não existe. Chega a noite, quando vai dormir, chora. Tem suas dificuldades, né? Então, existe o processo de camuflar muito o sofrimento, né? Camuflar aquilo que as pessoas estão sentindo. É, você hoje em dia tem aquela coisa da positividade, né? Você tem que estar 100% do dia, feliz, ótimo, não tem problema nenhum na vida. Então, isso também adoece as pessoas, né? É. E as pessoas acham que felicidade é ausência de conflito, não é? Felicidade é um estado de espírito. Você está feliz. Se você está feliz, é porque você está bem com a sua consciência. Você está em paz consigo mesmo. A felicidade é estar em paz consigo mesmo. Isso é felicidade. Alegria é uma emoção transitória. Felicidade é um estado que pode ser permanente, que é um estado de espírito que você tem. É um estado de espírito que você respira, né? Que você anseia para a sua vida. Mas isso não significa que você não vai ter conflito. Que você não vai ter que trabalhar, porque vem aquela velha frase, né? Que me perturba muito. Ah, se você faz o que você ama, você não trabalha nem o dia da semana. Aquelas frases de efeito aqui, isso é mentira, né? Romantizam você amar um trabalho. Não, se você trabalha e cansa também. Então, você precisa dormir, né? Descansar, como qualquer outra pessoa, né? Eu tinha um professor na psicologia, né? Eu cheguei para ele e falei que eu não tinha feito um trabalho, porque não havia tempo mesmo. Eu fiz uma palestra, fiz outra. Aí, não consegui fazer o trabalho. Ele falou assim, o que você faz de meia-noite às seis da manhã? Eu durmo. Ele falou, para de dormir. Falei, não, não paro. Não paro. A geração de hoje não pode aceitar esse tipo de comportamento, entendeu? Enquanto eles dormem, eu trabalho. Não, vai dormir também. Você tem que dormir, você tem que produzir. Para não ter burnout. Para não ter burnout. Aí, quem falou, eu estudo. Então, eu vou te reprovar. E tomei a prova. Aí, o professor ficou olhando assim, né? Será que eu reprovo ele? Não deu para eu fazer. O que eu posso fazer? Eu não posso me sobrecarregar. Não posso me culpar, né? A gente não pode viver se culpando por coisas que a gente não conseguiu fazer. A Luiz, você acredita que já está chegando o final do nosso programa? Nossa, passou muito rápido. Ele vai ter que vir de novo. Para o volume 3, né, Rafael? Para o volume 3, a gente volta. Mas, Rafael, só pegando um pouquinho do que você falou, né? Eu fiquei aqui e eu tenho certeza que as pessoas estão preocupadas, né? E não fazer parte desse 50% que vai ter transtorno em 5 anos. Não é isso? São 4 bilhões de pessoas, né? Se a gente ainda não... De repente eu tenho transtorno, a Cláudia tem transtorno. Você tem, né? Que foi diagnosticado. Mas, existe alguma forma para você evitar fazer parte desses 4 bilhões de pessoas? Hoje é muito difícil. Porque, às vezes, a gente nasce num contexto familiar que a gente não é ensinado a lidar com as emoções, a trabalhar com as emoções. Existe, tem. Se a gente mudasse o nosso sistema educacional, né? A maneira como os pais tratam os filhos, né? Se pessoas não passassem fome e muitas vezes, por passarem fome, dificuldades, vivem no modo sobrevivência. Isso libera cortisol, estresse. Então, desde pequenininha a pessoa já está com aquela antena ligada, com aquela antena... E muito preocupada, né? Em não errar, muito preocupada em não cometer erro, porque aquele erro pode significar a ausência de comida na mesa, né? Então, existem maneiras, né? Ninguém passar fome é uma delas. Porque, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos. Passar fome é uma prova? Não. Se alguém passar fome, isso é culpa do homem. Então, ninguém deveria passar fome, né? Porque a fome, comer, dormir, fazer suas necessidades fisiológicas, é o primeiro integral de uma necessidade básica do ser humano para que ele possa desenvolver os seus sentimentos, as suas emoções. Então, eu acho que seria o primeiro degrau, né? A gente dá o mínimo de estrutura para as pessoas, merecendo ou não. Dando um lugar para ela dormir e dando o que comer. Aí, a gente deixa para ela, na mão dela, o livre-arbítrio, se ela quer estudar, se ela quer desenvolver, se ela quer melhorar, né? Então, e a gente vive numa sociedade com um contexto social muito difícil, né, Luiz? Muito difícil. Agora, dá para prevenir? É, não sabemos, né? Mas o que dá para fazer? A gente buscar, se a gente tem conhecimento emocional, a gente buscar educar os nossos filhos para que eles sejam proativos, para que eles saibam ter limites, para que eles conheçam sim ou não, respeitem as regras, para que eles sigam o caminho do bem. E a única maneira é a gente sendo exemplo. Às vezes, não precisa nem falar. Quantos pais falam para os seus filhos, ah, não fuma, não beba. Ah, mas ele está fumando e está bebendo em casa, né? Então, ele não foi o exemplo, né? Então, muitas vezes, as crianças copiam os comportamentos. Muitas vezes não, quase sempre. É, a maioria. As crianças copiam os comportamentos paternos, né? Eu sei, as pessoas falam muito em evangelização infantil. Eu penso que nós temos que evangelizar os adultos. Também. Porque o adulto é que vai formar a criança. É, verdade. Se a gente, ah, vou evangelizar a criança, tá, mas e quando ela chegar em casa? Ela vai ver pai e mãe discutindo, jogando as coisas no chão, tendo aqueles comportamentos agressivos. Ela vai... Introjetar aquilo, né? Introjetar e vai armazenar que aquilo é um comportamento. Que é um exemplo. Que é um exemplo. Então, a gente tem que evangelizar adulto. Evangelizar adulto. E é uma pena que a gente não tenha ainda a capacidade de cuidar das crianças, né? Porque elas são o futuro. E por isso que no futuro nós teremos muito mais transtornos, né? Porque a gente não tá cuidando das crianças e os adultos também não tão cuidando da sua saúde mental. Então... E o Ramed tá aí, trazendo. Tá aí pra... Trazendo, né? O Ramed tá aí, trazendo. Os remédios espirituais. Contribuindo, né? Fantástico, né? O volume 2. Infelizmente, nós estamos chegando... É, chegamos ao fim. No final, passou rápido. Mas eu gostaria, Rafael, que você... As pessoas que queiram ter contato com você, que você divulgasse as suas mídias sociais, como que a pessoa pode fazer um contato com você? Pra pessoa adquirir o livro, né? Basta acessar o hiperlivros.com.br, né? Que é o site da Intelítera, né? Lá acessa todos os livros, né? E principalmente os dois volumes. E quem quiser procurar no Instagram, Rafael Papa, já acha facilmente, né? Pode mandar uma mensagem, se eu puder, a gente responde, né? Obrigada, Rafael. Em caminho às pessoas. Obrigado a vocês. Por ter vindo lá de Juiz de Fora, pra ficar aqui com a gente, mais uma vez. Uma alegria enorme estar com você aqui, no Mais Espiritualidade. Nós que agradecemos, viu? Obrigado. Papai do Céu, abençoe vocês, a rotina. E vamos trabalhar, né, gente? Vamos. Você vai voltar, né? Depois. Você vai voltar no volume 3. No volume 3. No volume 3. Ó, nós agradecemos muito a sua companhia até aqui. E siga a gente, curta a nossa página, que nós temos muita coisa boa por aí. Se assistam nossos vídeos e agradecemos muito a sua companhia. Tchau, tchau, tchau.